Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E o vídeo de hoje é... o tema é... Glossário. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se não deixou, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube irá recomendados para você. Mas às vezes o YouTube esquece de recomendar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que quando você vai ativar o sininho, agora existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre continuar vídeos novos, o YouTube irá recomendados para você, beleza? Beleza? Pessoal, recadinho também, calor extremo, já estou transpirando aqui, o calor não, o ventilador não está dando conta, estou derretendo aqui diante de vocês, mas é só esse recadinho, beleza? Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é do tema glossário, episódio, certo? O quadro episódio, glossário. Você sabe o que é glossário? Sabe o que é? Não sabe? Eu trouxe a definição aqui para você. Às vezes você sabe, mas não sabe o sentido literal da definição, né? Glossário é um substantivo masculino, certo? Tem uma primeira definição. Na Idade Média e Renascença, reunião na parte final de um manuscrito ou enfeixada num volume próprio de anotações, antes interlineares, glosses, sobre o sentido de palavras antigas ou obscuras encontradas nos textos. Segundo a definição, dicionário de palavras de sentido obscuro ou pouco conhecido, elucidar, certo? Onde você procura muito glossário, certo? Um exemplo de glossário, dinossauro, gente. Gente, de onde que serve uma palavra dinossauro da minha mente? Mas não tem nada a ver. Um exemplo de glossário, dicionário. Dicionário, dicionário, ele é um glossário completo, certo? Você não sabe o significado de uma palavra, você vai lá, certo? Ou você sabe o significado da palavra ou... E você vai lá também. Aí, tipo assim, ah, o que é abacaxi para você? Abacaxi é uma fruta. Mas você vai no dicionário Aurelio, o mais famoso. Para quem não sabe, o Aurelio é o ex-sogro da Marieta Severo, cujo o pai do Chico Buarque, certo? Foi o Aurelio, é o Aurelio do dicionário. Você vai lá e abacaxi tem sentido. Aí tem as características do abacaxi. Fruta, originária, não sei o que lá das quantas, formação, os tipos de abacaxi, tem essa questão. Mas é aquele negócio. Abacaxi a gente conhece como fruta. É fruta, suco de abacaxi, bolo de abacaxi, abacaxi... Eu, particularmente, eu, Renato, eu gosto de coisas feitas com abacaxi. Da fruta, da abacaxi em si, não me atrapa. Agora, tem coisas que eu gosto do negócio, por exemplo, o milho. Milho eu gosto do milho, da espiga de milho, do coisas salgadas com milho. Tem doce, tem pamonha, tem cural, tem sorvete de milho verde, eu já não curto, entendeu? Eu curto das coisas com milho em espécie, né? Em espécie. Então, gente, mas não mudando, existem palavras, por exemplo. O que é uma música erudita? O que é uma música erudita? Aí, você vai procurar o significado da palavra erudita, no dicionário vai estar lá a definição, entendeu? Mas, no caso aqui dos livros, o dicionário, o glossário, o glossário dos livros, tem em Bíblia também. A Bíblia, às vezes, tem muitas palavras que eram usadas antigamente, que tem a tradução, e no final da Bíblia tem, tipo, um glossário, certo? Mas, no meu caso, tem uma espécie de glossário. Eu coloquei, tipo, um glossário. Por que, gente? Muitos livros, às vezes, por conta da história ser complexa, ou por conta de elementos, assim, que não ficam tão claros nos livros, os autores, por conta, que nem eu fui por conta, colocam uma espécie de glossário pra ajudar o leitor a se conectar com a história. Porque, pelo menos, eu vejo, assim, o leitor tem que se conectar com a minha história, tem que entender a minha história, e tem que se interessar. Então, muitas vezes, ficam umas lacunas, por conta da história, pra não ficar muito maçante a leitura, ficam algumas lacunas. Então, glossário serve pra te auxiliar nisso. Nem todo mundo leu glossário. Eu mesmo não leio. Alguns glossários servem, que nem aqui, ó. Tem um glossário, e em todos os livros vai ter isso. Toda vez que tiver nessa saga, vai ter um glossário assim. Tá vendo aqui, ó? Se você poder ler aqui, ó, Poderes Manifestados Nessa Aventura. Tá vendo aqui? Não é um glossário muito extenso, é uma página e um pouquinho da outra, ó. Mas o que que é? É os personagens e os poderes que eles manifestaram neste livro. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó. No personagem, o protagonista da primeira fase. Porque eu sou... Eu quero ser diferente, então meu livro tem dois protagonistas. O da primeira fase e o da segunda fase. Certo? É porque são épocas diferentes, humanamente impossíveis. Trezentos anos de diferença, ninguém vive trezentos anos. Só na época da Bíblia, e mesmo assim, antes do Dilopo. Então, por exemplo, tem aqui, ó, Caio. Aí o Caio, que é o protagonista da primeira fase, ele manifestou fogo, agilidade, cura e visão do futuro. Mas você chega aqui num outro personagem, Eric, fogo, agilidade, cura e visão do futuro. Mas, gente, os mesmos poderes, mas são personagens diferentes. Então, pra ajudar, como são muitos personagens, e a maioria dos personagens tem... Tem poderes, então, é mais de um poder, então, é fácil pra o leitor entender. Certo? Vai chegar no segundo livro, os poderes manifestaram nossa aventura. O que que acontece? Porque existem personagens que estavam no primeiro livro, mas não manifestaram os poderes no segundo livro. Tem novos personagens, com novos poderes. Então, entendeu? Não que vai aparecer os mesmos, se você é um meio também de a pessoa, quando sair o segundo livro, adquirir o segundo livro. Beleza, mas os poderes dos demais. Tá no glossário do primeiro livro. Não há sentido você ficar colocando o glossário, entendeu? Porque no glossário já tá escrito, poderes manifestados nessa aventura, certo? Na segunda aventura já vai estar manifestado, manifestando a primeira. Entendeu? Então, esse, no meu caso, eu fiz assim, certo? Eu vi também, nos livros do Gabriel Manhãs, diferentes alunos e diferentes estudantes, nos dois livros. Tem a pessoa, o país de origem, se ela é estudante, se ela é professor, se ela não é nada, e o poder dela. Só que aí, no caso, eu acho que só o protagonista tinha mais de um poder. Mesmo assim, eram poderes personalidades. Ele tinha, tem pessoas que eram bipolar, ele era tripolar. Então, cada hora que uma personalidade assumia, era um poder que era, entendeu? E ele tinha, e ele tava aprendendo meio que a controlar essas personalidades, certo? Pessoal, então, basicamente é isso. Você pode colocar um glossário no seu livro? Você pode, desde que haja uma coerência também, entendeu? Não adianta você colocar alguma coisa assim. Ah, é... coisas que eu acho importante, fala nesse livro. E colocar, tipo, parágrafos, trechos que você acha relevante. Aí é interessante até você reunir tudo e fazer, tipo, um spin-off, certo? O glossário é mais pra você colocar frases ou alguma coisa... No máximo, frases ou palavras que ajudam o leitor a se conectar de modo rapidamente, certo? Porque a pessoa, ela geralmente não lê o glossário. Quando ela fica na dúvida que ela vai no glossário, é tipo, dicionário do livro. Do livro, entendeu? Assim como livros com termos técnicos, livros didáticos. Aí tem alguns termos técnicos que você não entende. No final do livro tem o glossário. Pode explicar, entendeu? Isso quando não há... Isso também tem a figura... Ou não tem a figura de explica meio caracterizando... Ah, o... Ah... Um elemento, enfim. Entendeu? Certo? Basicamente é isso. Mas o glossário é importante? Você pode colocar? Pode. Você... É... Existem casos que é interessante colocar o glossário? Existe. Aí, cabe a você, você ver o que vai ser necessário de glossário. Outra coisa também. Não vai fazer um glossário de idiomas também. Certo? Porque eu vou estar... Eu vou fazer um livro também de falar de idiomas fictícios. Idiomas literários. Porque é um assunto bem interessante. Que você... Que existem livros que tem assim. Mas é importante você saber os prós e os contos de você escrever um novo idioma no seu livro. Certo? Incluir, né? Porque se você quer que uma pessoa lê, você também não vai escrever um livro no idioma fictício. Mas existem livros que contêm idiomas fictícios. Não que os livros são escritos em idiomas fictícios. Mas que contêm. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho. Eu sou o Renato Lira. E esse foi mais um vídeo do canal Escritórios Atléticos. Até a próxima pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho